Olá pessoal, eu sou o Dottel Alexander e este é o quadro Praticando Magia. Se eu misturar o elemento terra com o elemento água, juntar ao elemento fogo e condensar ao ar, o que teremos? Um incenso. É comum usarmos os incensos para fazer parte de um altar, complementar ou compor uma oferenda, harmonizar a sua casa, relaxar a mente ou simplesmente deixar um cheirinho gostoso na sua residência. Ervas, resinas, óleos, especiarias unidas aos quatro elementos, criam uma atmosfera poderosa que limpa a sua aura e levam os seus pedidos aos céus. Pessoal, eu sempre procuro trazer para vocês que acompanham aqui o nosso canal, principalmente o Praticando Magia, a origem de tudo que eu ensino aqui. O que falta nos dias de hoje é entender a funcionalidade de cada coisa, do preparo, o material, o surgimento. É isso tudo que é muito importante para você que deseja praticar magia. É muito comum hoje em dia você ir na lojinha esotérica, na casa de artigos religiosos, e ler a caixinha do incenso. Procura lá a finalidade que mais te agrada. Por exemplo, incenso chama dinheiro, incenso de mal-olhado, chouruca, incenso da pombagira é muita coisa hoje em dia. Só que existem pessoas que só compram também pelo aroma. Só que aí começa o grande problema. Existem muitas empresas corretas que usam materiais de boa procedência, mas na grande maioria os incensos nada mais são do que carvão moído, resina sintética e essência. Geralmente tudo de má qualidade. Então, a propriedade ritualística e mágica deste elemento tão poderoso não é utilizada. Porque caso você não saiba, no Egito os incensos eram utilizados nos processos de mumificação para que pudesse desprender o espírito do corpo. Os budistas o utilizam até hoje para sua meditação profunda e até mesmo, se você observar na história do nascimento de Jesus, os três reis magos levaram ouro, incenso e olíbano, representando exatamente a purificação. Daí também se tem o conceito de que nasceu incenso. Então você vê que em todo o mundo se usa. Os xamãs, os hindus, os ciganos, os chineses, o povo celta. Em quase todas as culturas nós vemos o uso do incenso, a arte da defumação. Então agora, mãos à obra e vamos à lista do material usado. Você vai usar a canela. A canela você pode comprar assim e depois você vai transformar primeiro, dá uma socada nela dentro de um pano, para ela ser colocada no incenso natural. A canela é usada para cura, abre a clara evidência, traz vibrações espirituais de abundância e prosperidade, ajuda na resolução de questões financeiras e conecta com energia de abundância. Folhas secas de louro, que auxilia na coragem para ir em busca dos seus objetivos, aumenta a sorte, o sucesso e traz a boa energia para que as coisas se realizem. A almíscara em pó ajuda a atrair a boa sorte, eleva a positividade e abre os canais que trazem boas notícias e bons caminhos. Aqui nós temos já o gengibre em pó. O gengibre atrai bons lucros, fortuna, tira o mal-olhado, é um poderoso filtro protetor que combate fadiga, melhora o humor, são importantes para você ganhar dinheiro e ter abundância na vida. Esta é a resina de olíbano, também chamado de incenso importado. Abre os canais mediúnicos, abre os portais da espiritualidade para você alcançar os seus desejos e é o grande agente que leva os seus pedidos até os céus. Enquanto eu vou transformando tudo em pó, eu vou parar um pouquinho esse vídeo para que vocês possam ver depois tudo já transformado, porque o processo demora um pouco. bem pilado, bem batido, está vendo? Começando a virar pó. Então, vocês estão vendo que misturando as propriedades certas, teremos um incenso poderoso. Por isso, no Praticando Magia de hoje, você vai aprender a fazer o seu próprio incenso com a sua energia, sem química e com propriedades mágicas. Esse aqui de hoje é um incenso natural para abundância, prosperidade e dinheiro. Depois de tudo em pó, bem fininho, você pode também peneirar, você vai acrescentar um pouquinho de água, ó, um pouquinho de água, e começar a misturar. Bem pouquinho. Eu aqui até coloquei mais um pouco para poder dar bastante liga, mas se tratando de um vídeo, obviamente, eu já fiz outro que eu deixei secar para vocês poderem ver bem. Olha, a papa que tem que virar, está vendo? Os ingredientes, que depois de algumas horas, aqui eu vou acelerar o processo, apertando para sair o líquido. Olha só. Apertando e tirando o líquido, eu tenho muito mais rapidamente que eu preciso que é a massa do qual eu vou fazer o meu incenso. O elemento terra entrou aqui em forma das ervas. A resina, o gengibre, que é uma raiz, todos os elementos. Aqui nós temos a água que foi misturada, o fogo vai ser colocado no incenso depois de pronto, e teremos o ar quando o incenso for aceso. Lógico que aqui foi feito muito rapidamente. Ele precisa secar no mínimo dois dias e eu já vou te mostrar aqui como ficou. Você vai deixar secar no pratinho, você pode fazer vários até três dias, de preferência não colocar no sol. Aqui já está um maravilhoso incenso para dinheiro, abundância, prosperidade, sorte na sua vida. Agora que você viu que já está prontinho, esse foi feito há dois dias atrás, o incenso está pronto para o uso e eu vou consagrar pedindo as forças espirituais que possam trazer para esses elementos juntos, reunidos, a força da abundância e da prosperidade. Agora você vai aquecer as suas mãos de uma forma bem simples de você consagrar o seu incenso para que ele possa fazer a sua função espiritual. Aquecendo as mãos eu coloco sobre um incenso, pode acender uma vela, colocar uma pirita se você quiser e vou pedir a todas as forças espirituais da abundância e de prosperidade que abram os caminhos para que esse incenso seja aceso e abençoe a minha casa, a minha vida, a tudo à minha volta com a energia do dinheiro e da positividade. Agora é só você acender esse maravilhoso incenso natural que vai trazer dinheiro, abundância, muita prosperidade na sua casa. Pode acender na sua loja, pode acender na sua casa, no escritório ou um a cada cômodo da casa e olha que maravilha. Olha que incenso poderoso e vocês não tem noção do aroma que está saindo. Você pode vender, você pode comercializar na sua loja, na sua casa, montar um negócio pela internet, olha aí que maravilha, que aroma delicioso e boas energias para você sempre que acender um incenso desse. Sem química, sem problema, sem fazer mal, só alegria, abundância e prosperidade. E esse foi o nosso Praticando Magia de hoje aqui do canal Universos. Você pode, se gostou desse vídeo, compartilhar na rede social, não esqueça de dar aqui um gostei e se inscrever no canal se você ainda não fez e nós vamos ficar muito felizes. Agradeço a todos. Eu sou Douté Alexander, este é o Praticando Magia de hoje. Sorte e Axé. Tchau. Tchau.